Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia mais uma vez. Agora nós vamos falar aqui das ocorrências das últimas 48 horas. Mandado e cumprimento de prisão aqui entre as lagoas. Aconteceu por volta das 4 horas e 40 minutos. A equipe da Getan estava realizando aí policiamento no Jardim Cangalha. E aí abordaram, conseguiram achar o autor. Abordaram aí o autor. Durante checagem no sistema, os policiais constatou a existência de um mandado de prisão expedido pela vara única da comarca de Água Clara pelo crime de tráfico de drogas, Ana Cristina. E aí ele já estava até condenado, viu? Condenação de 6 anos em regime fechado. Estava aí foragido diante do fato de ele receber o voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de polícia civil. E deve estar sendo encaminhado aí para o presídio. Portanto, aí mais um belíssimo trabalho da polícia tirando de circulação. Quem está devendo para a justiça, Ana Cristina?